Boa tarde galerinha, eu sou o Adilson e hoje eu estou aqui com mais um tutorial para você aqui de como está trocando aí a bateria do Moto G4 Plus. Esse aparelho aqui é muito fácil de abrir, vou estar mostrando aí para vocês aí. Vou buscar a bateria aqui para substituir a bateria desse aparelho e vou estar mostrando para vocês aí como fazer. Eu tirei aqui alguns parafusos. É importante aqui que na hora que você estiver fazendo a desmontagem aqui do aparelho, você tem que abrir essa parte aqui. Está vendo essa partezinha aqui? Você tem que abrir e desconectar o flash que ele está preso na tampa traseira. Você vai desconectar esse flash e é importante na hora que você for remontar, você colocar ele novamente no local. o que pode acontecer aí, ele não carrega se você não conectar. Vou desligar aqui o aparelho e vou estar substituindo a bateria aí para vocês verem aí como é fácil. Eu já tinha tirado alguns parafusos já para não adiantar para o vídeo não ficar muito longo. E aí, agora eu estou desligando o aparelho aqui, a gente vai fazer aqui o processo. É importante também que na hora que você for fazer esse tipo de reparo aqui, que é trocar a bateria, você esquenta para poder estar tirando, aqui eu estou com uma espátula aqui de plástico para evitar um curto alguma coisa no aparelho e o importante aqui é que você, está vendo que ela é colada aqui, ela vem colada aqui. Então, você tem que colocar para esquentar um pouco, a gente tem a máquina aqui que aquece, deixa eu deixar aquecendo um pouco, para soltar com mais facilidade aí. Não precisa aquecer muito, essa bateria também já foi trocada algumas vezes aí que eu vi que ela estava com selo aqui de alguma assistência técnica, então, não vai ter muita dificuldade para estar soltando. Você viu que ela está fácil aqui de sair, e aí nós vamos estar substituindo agora essa bateria por uma bateria original e nova. Aqui na hora da montagem aqui desse aparelho, você não pode esquecer de conectar aqui novamente. Não pode esquecer aí de conectar novamente o flash aqui, isso aqui é muito importante porque vai carregar o aparelho. Se você deixar desconectado, ele não vai carregar, vai ficar um raiozinho lá e você não vai subir a carga. Então, alguns aparelhos desses aí às vezes entram aqui com isso aqui desconectado e muitas vezes ele não carrega. Então, é importante que você conecte ele aqui desconectado. Se muitas vezes ele estiver conectado e se eu não estiver carregando, estiver subindo, você já substituiu a bateria e ele continua sem carregar, pode ser que você tenha que substituir essa peça aí do flash. Vou mostrar aqui para vocês aqui, que a gente tem aqui, ele já comprou, esse aqui é o flash. Então, você tem que substituir, está comprando aí essa peça aqui e substituindo esse flash. Muitas vezes a bateria não carrega por conta disso, mas fica a dica aí, rapaziada, para vocês. Espero que goste. Se inscreva no nosso canal aí e dê um like aí para a gente, para nos ajudar aí. Isso aí é um incentivo aí para a gente poder estar postando mais vídeos aí no canal.